Compra de licenças e bilhetes na loja online. Para ter acesso à aplicação Easy Cargo, é necessário ter comprado licenças ou bilhetes diários. Neste vídeo, demonstraremos como adquirir as chaves das licenças na nossa loja online e assim ter o acesso. Apenas um rápido lembrete, licenças e bilhetes também podem ser adquiridos diretamente no software. Nesse caso, a licença será atribuída à sua conta e será válida logo após o recebimento do seu pagamento. O administrador pode então atribuir a licença a qualquer um dos seus colegas no separador utilizadores. Apenas no caso do seu pagamento, na aplicação falhar por qualquer razão, ou se não quiser ativar a licença ou bilhetes imediatamente, ou se precisar comprar uma licença para o seu colega ou cliente sem se registar na aplicação, A loja online foi criada como uma alternativa aos métodos de pagamento na aplicação Easy Cargo. Tudo o que precisa fazer é introduzir o seu e-mail ou o e-mail da pessoa para quem pretende adquirir a licença. Pode encontrar um link para a nossa loja online no site do Easy Cargo, no separador de preços. Aqui pode ver os produtos que oferecemos. Para aceder à própria loja online, pressione o botão Encomende agora. Ao adquirir bilhetes dentro da aplicação, pode comprar até acima de 10 bilhetes diários, assim como desejar. No entanto, ao utilizar a loja online, só podem ser comprados 10 bilhetes. Também não é possível comprar licença com renovação automática. Por esse motivo, terá de efetuar a compra de novo quando a licença expirar. Adicione os artigos que deseja encomendar ao seu carrinho. Naturalmente, o desconto de 30% para a compra de 3 ou mais licenças anuais é aplicável na loja online e o valor correspondente será deduzido automaticamente. No separador, carrinho, verifique o conteúdo da sua encomenda e proceda à finalização da mesma. Pode escolher entre ShopPay ou Google Pay. É importante preencher o e-mail correto, onde a chave de ativação será entregue. Se não tiver as contas de pagamento mencionadas, preencha os seus dados de contato e utilize um cartão de crédito. Depois de confirmar a sua compra, receberá um e-mail com uma chave de ativação dentro de alguns minutos. Ao receber este e-mail, introduza a chave de ativação específica na aplicação Easy Cargo. Sob o separador Licenças, abra o link para inserir a sua chave de ativação. Aqui, introduza a chave de ativação, a partir do e-mail, e confirma ao clicar em Proceder à ativação. Os detalhes da chave de ativação serão exibidos, depois é necessário confirmar a sua utilização e as licenças ou bilhetes em questão estarão prontos para serem utilizados. Como auxílio visual, ou apenas por diversão, pode encomendar um contentor cheio de cubos também na nossa loja online. Acreditamos firmemente que ser capaz de comprar na nossa loja online irá facilitar mais uma vez o seu trabalho com a aplicação Easy Cargo ou resolver quaisquer desafios que possa ter encontrado com o processo de compra na aplicação. Obrigado por assistir! Veja mais vídeos para saber mais sobre o Easy Cargo.